E vamos nós meu povo, muito bom dia, muito bom dia, meus amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal da rodagem, tudo beleza? Galera, estamos saindo aqui de Matos do Norte, Maranhão, via MA332, né? Ou é 322? 332, MA332, sentido Cantanhê de Maranhão E logo depois, Pirapemas, né? Nosso destino é Pirapemas, vamos trabalhar, eu tô desenhando as árvores aqui, por isso que eu tô na contramão Daí a placa aqui, ó, Cantanhê de, né? 20km, Pirapemas, 40km Dá 20km também entre elas, né? Entre as duas cidades, beleza? Beleza? Quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Curte o canal da rodagem, ou ainda não é inscrito no canal, ou tá chegando pela primeira vez Convido a vocês a se inscrever no canal, é de graça, não paga nada, é só clicar em inscrever-se, né? Clica no canal aí, clique em inscrever-se, ativa o sininho de notificações pra receber os novos vídeos, né? Que aí você vai ser notificado E já deixa o like no vídeo também, né? Já aperta no botãozinho aí de positivo, beleza? Nosso Instagram é arroba canal da rodagem, segue a gente lá no Instagram No Instagram você acompanha a gente mais diariamente, né? Beleza, galera? Então é isso aí Mais um trecho entre municípios, né? Aqui no canal da rodagem Lembrando que a gente já gravou mais de 120 municípios aqui no CDR Fora os trechos entre municípios, né? Beleza? Então muita gente acompanha a gente aqui A galera que gosta do conteúdo dos municípios maranhenses Pessoal que gosta dos conteúdos sobre caminhão, né? Inclusive logo logo vou trazer uma novidade muito top aqui Pra galera que gosta de caminhão, que quer trabalhar com caminhão Então vai ser muito legal aí Fica de olho no canal e no Instagram Beleza, meu curto Um abraço pra galera do Facebook também, né? Que acompanha a gente Nosso TikTok aqui também é arroba canal da rodagem E aí a gente vai divulgando as nossas redes sociais por hora pra vocês agora Muito eucalipto aqui, né? Tanto na chegada de Matos do Norte Quanto na saída Como um hino aqui pra Cantanete Tem esses eucaliptos aqui Positivo Faz muito tempo que eu não ando aqui A última vez foi com unidade móvel também, né? Pela Secretaria do Estado da Saúde Trabalhamos em Pirapemas E Cantanete Também aqui em Matos do Norte E faz muito tempo que eu não ando nesse trecho Então eu não sei as condições da estrada, né? Pelo jeito aqui já tem Eu já tô vendo que tem uns buraquinhos Tomara que não tenha muitos, né? Mas é aquela história, né? Tá tão preparado pro pior Aquela frase que eu sempre lembro de dizer e digo pra todo mundo Espere sempre o melhor E esteja preparado pro pior Porque assim você nunca vai se frustrar Beleza? E vamo nós Devagarzinho sempre, né? Tomar um tempo e pressa E vamo caminhando Beleza, galera? Então Feita toda essa apresentação Mostrar os trechos pra vocês Alguns trechos eu vou aumentar a velocidade do vídeo, né? Pra não ficar muito longo Beleza? E aí Alguns trechos eu vou colocar a música e tal Aquele moito que eu sempre faço aqui, né? O importante é vocês conhecerem o trecho, né? É, o canal da rodagem traz esse conteúdo, né? Porque é muito importante, galera Quem quer... Principalmente quem vem de outros estados Pra fazer entrega aqui no interior do Maranhão É... Assiste o canal da rodagem, né? E já vai conhecendo como é as nossas estradas, né? E tal Se tem árvore no meio do percurso Como é que é A galera do baú aí, ó É... Três com buraco, né? Então é uma utilidade muito importante, né? O que a gente faz aqui, né? Ajudando os nossos amigos caminhoneiros, né? Que fazem entrega por todo o interior do Maranhão Além de matar a saudade, né? Também do... Do povo que é da terra, né? Que... Foi morar em outros... Em outros estados E até em outros países Beleza? Tem uns buraquinhos aqui, né? Mas não dá nada Vamos desviando, vamos... Vamos embora Nós estamos com bastante tempo Graças a Deus Hoje é quarta-feira Dia... Último dia do ano, né? É... Último dia do ano, ó Do mês 31 de maio Hoje é dia 31 de maio Último dia do mês de maio Temos a quarta-feira toda, né? Agora que são 10 horas da manhã Temos a tarde toda pra montar a carreta Pra dar tudo certo Já deu tudo certo Beleza, meus amigos? Ali tem uma usina de asfalto, né? Ali à esquerda Não sei se tá funcionando Tá, né? Um abraço pra nosso amigo Adervaldo O Duda Que nos acompanha Aqui no canal da Rodaz Um abraço pro meu amigo O Renan Miranda Meu amigo Que é reabinado, hein? Motorista de nove eixo Galera de Criciúma Santa Catarina, né? Tô mandando alô pra galera, né? Vê quem mais aqui Que tá pedindo alô Alô pra minha amiga Nessa Oliveira De São Luiz Gonzaga Do meu Maranhão Vamos nós, vamos nós Vamos subindo Vamos subindo devagarzinho Tá dando certo Um abraço pra meu amigo Gustavo Tavares Lá de Político Pumaranhão Acompanha sempre a gente Aqui no CDR Também, né? Meu amigo Gustavo Tavares Se você quer que eu Mande um alô pra você Aqui no canal da Rodaz É só mandar mensagem Pra gente aí Que a gente vai Salvando, né? E vamos mandando um alô aí Na medida do possível A gente vai Mandando um alô Beleza? Um abraço pro meu amigo Adriano Guimarães De Imperatriz Do meu Maranhão Meu amigo Edinaldo Pereira Também, né? De Caldas Novas Do Goiás Vambora, vambora, vambora Agora só a galera Que acompanha a gente No Instagram, né? Também Dona Marilenta Tá sempre acompanhando Os vídeos do Instagram Gosta muito do nosso conteúdo Muito obrigado pelo carinho Dona Marilenta Abraço ao nosso amigo Japa GBN E aí quando vai vir aqui Em bom lugar Maranhão de novo Ainda não sei, meu jovem Mas logo, logo Nós estamos por aí Pelo bom lugar Cidade muito bonitinha Gostei demais Um abraço Um abraço Um abraço pro meu amigo José Carlos Raposo Nosso membro do canal Da rodagem Galera, quem é membro Do canal da rodagem Recebe uma estradinha No nome no YouTube Você pode ser membro Do canal da rodagem Acho que tá pro R$4,99 A mensalidade E você tem acesso Aos conteúdos exclusivos De vez em quando Eu posso ir lá Na área de membros Exclusividade lá e tal O pessoal tá pedindo Um abraço pra galera De Tum Tum Maranhão Um abraço Tum Tum Maranhão Tum Tum é top, né Gosto muito de Tum Tum Uma das cidades mais bonitas Que eu vi aqui no Maranhão Um abraço pro meu amigo Sidney Daqui de Alto Alegre Do Maranhão Tive a oportunidade De conhecer ele Nessa viagem, né Inscrito no canal da rodagem Foi lá onde eu tava Lá na ação Muita gente boa ele Almoçamos nos restaurantes Da mãe dele Valeu, meu irmão Tamo junto Lucivaldo Rodrigues Um abraço, meu irmão Tamo junto De Imperatriz Maranhão Muita gente, galera Muita gente pede alô Pra gente diariamente Aí eu vou salvando Alguns pedidos de alô Vou tirando print E tal Aí quando eu pego Um trechinho desse aqui Que tem que andar devagar Aí aproveito E leio Alguns alô Pra vocês Beleza Beleza Meu amigo Tony Barreto Um abraço Meu irmão Tamo junto E é isso aí Já volto E vamos nós Pegamos um trechinho bom Agora galera Asfalto novo Asfalto novo Acostamento é um acostamento Acostamento é raridade Infelizmente A gente tosse pra que um dia Mude essa situação Mas Mas Porém Todavia É o que temos hoje É o que temos Para o momento Só esse trechinho aqui Galera Só pra me iludir Ai 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 Começa a remendaria De novo Meio Mundo de remendo Isso daí Foi só um trecho Vamos ver Se tiver Se tiver desse jeito Aqui Toda ela Tá de boa Não tem no buraco Já adianta muito Beleza Já volto novamente Vamos lá Galera Primeiro quebra-mola Do trecho Primeiro quebra-mola É esse aqui Entrada aqui De um povoado Aqui Não tem o nome De um povoado Mas tem uma rua Aqui De concreto Galera Que é daqui Da região Deixa seu comentário Aí Dizendo pra gente Que povoado É esse aqui Passando agora Beleza Que não tem placa Eu falo bastante isso Aqui no Maranhão Também falta muito isso Placa de sinalização De quebra-mola Placa informando O nome do povoado Então tem essas deficiências Tá em outra rua Aí, né De cimento Aqui, ó Tem uma placa ali Povoado sozinho Olha Tem uma plaquinha ali Pequenininha Mas tem, né Tipo de inauguração De alguma coisa Povoado sozinho É original É original, né Só tem ele Até cantanhete E vamos que vamos Mais um vídeo De trecho, né Aqui no seu canal Da rodagem Vamos nós Vamos nós Acho que vamos até na frente ali Que dá até empurroada ali Tem um trecho ali Eucalipto Mais um quebra-mola Aqui, ó Esse aqui Deucalipto Aqui Acho que ainda faz parte Do povoado sozinho Aqui Essa área aqui Mais um quebra-mola Não tem sinalização, né É normal Filmar logo aqui Todo o povoado Para vocês, né De repente a imagem aqui É, tá aparecendo Tudo O povoado de Matões No norte Aqui Lá vem o 16-20 ali Do Tom É dessa mesma coisa O Tom e o Adevaldo Galera do Instagram A gente sabe, né Valeu Simbora Simbora Vamos pra Vamos Pausar Já a gente volta de novo Aí, meu povo Estamos de volta, né Tem essa ponte aqui, ó Entre Matões e Cantanhejo Uma pontezinha maior, né Não tem placa Dizendo o nome do rio Vou ver se eu consigo Botar na edição aí, né Se dá tempo, né Beleza Aí o mato Fechou aqui a pista Agora mesmo É que não apareça Acostamento Se dá doido Se dá doido É o bordão Dos caminhoneiros Galera Mais um povoado Aqui, né Povoado Santana Agora Logo depois da ponte Ah, esse aqui Tem placa, ó Tá vendo? Eu tava falando Que não tem placa, ó O povo fez questão, ó Manter a placa Aqui do povoado Beleza Joia, meu povo Boa de Santana Já tem muita casa ainda de De Taipa, né Que a gente chama, né Casa de Taipa Casa de Barro Ainda tem muito Maranhão ainda Então tem bastante Ó, aqui tinha um coleginho Que tá abandonado Ó, coleginho aqui José Boate Vamo lá Vamo lá Vamo lá Já volto U.W.U.T.O.L.L.E. Vamo lá Vamo lá Vamo lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Beleza Vamos lá né Tá beleza, tá certo Bom dia, tá bom então Para antes do portal Aí eu entro em contato Eu entro em contato Eu entro em contato Eu entro em contato E aí, meu povo do Instagram, né? A galera do Instagram e do Facebook, ó Bem-vindo a Cantanheide, né? Tá aí o portal Chegamos em Cantanheide, né? Ó, estão dando um grau aqui, né? Estão fazendo aqui um recapeamento, né? Aqui em Cantanheide E aí vamos pra Pirapemas, né? Passar aqui por Cantanheide, sentido Pirapemas Chegar em Pirapemas eu também faço umas... Fazer mais pra vocês, beleza? Tô gravando um vídeo pro canal no YouTube, né? A câmera tá aí, ó Mostrando esse trecho todo, né? De batões até... Até Pirapemas, né? Beleza? Passando por Cantanheide Vamos embora Pois é, galera Estão dando grau aí, né? Asfaltozinho novo aqui em Cantanheide Que bom Muito bom Muito bom E aí, Luba, Instagram, né? Luba, Instagram, Facebook, né? Bem-vindo a Cantanheide, né? Tá aí o portal Chegamos em Cantanheide, né? Luba E aí o povo do Instagram, né? Luba, Instagram, Facebook, né? Bem-vindo a Cantanheide, né? Tá aí o portal Chegamos em Cantanheide, né? Faz tempo, galera Faz tempo que eu andava aqui em Cantanheide, né? Falou pra toda a galera que nos acompanha aqui, né? Galera daqui de Cantanheide, de Pirapemas Daqui da região, né? Fazer um vídeozinho aqui Vídeo aí pra galera de Cantanheide, né? Matar a saudade, né, pessoal? Pessoal que foi embora aí da sua terra, né? Sempre Matar a saudade um pouquinho, né? Quando assiste aqui os vídeos dos municípios maranhenses Faz muito tempo que eu não venho pra cá Muito tempo mesmo Nem me lembro o acesso pra Pirapemas ali Vou perguntar, mas Mais na frente ali, né? Schlitterem's Em... E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, né, galera? A placa aí, ó. Pira Pemas, 20km, Coroatá 77, e Vargem Grande, 65, né? Aqui tem... tem três saídas, né? Saída pra Pirapemas e Coroatá... na verdade, duas saídas, né? Uma pra Pirapemas e Coroatá, acho que é o mesmo sentido. E Vargem Grande... acho que na verdade é uma rodovia só e lá na frente é que deve abrir, né? Será que entra aqui no canto da defensoria, galera? Perguntar aqui, né? Não custa nada perguntar, que eu não me lembro mais não, vou admitir. Já volto.